Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 427. Eu sou Rodrigo Bibo e não sou George Miller, mas já tive orações respondidas. Eu sou Carol Basso e quem não pede, não recebe. Boa, ou o famoso quem não chora não mama. Eu ia falar isso, mas eu deixei mais chique. Desculpa, é que eu sou galhofa mesmo. Eu sou a Luzani Winter e George Miller experimentou a graça, rendeu-se absolutamente a Deus, imitou a Cristo e testemunhou disso. Eita, olha aí gente, estamos aqui mais um episódio da série Gigantes e hoje aqui com duas mulheres gigantes para falar sobre George Miller. Este homem tem uma história fantástica e nós vamos apresentar essa história hoje para você neste BTCast. E a gente tem como base aqui o livro Respostas à Oração por George Miller da coleção Legado da Fé do Ministério Pão Diário. Publicações Pão Diário. Gente, vai ser aquele episódio assim, Carol, de aquecer o coração? Com certeza. Aquele episódio de aquecer o coração, aquele episódio que vai fazer a gente orar mais? Com certeza, absolutamente. Absolutamente. Mas antes deste episódio, vamos para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana eu recebo aqui Luzani Winter. Aliás, um parêntese aqui completamente inútil. Que nome massa, hein? Poxa, eu queria... Esse nome é massa. Luzani Winter. Parabéns, querido. Olha, os teus pais são de parabéns. Luiz ou quem te deu esse nome aí, porque é um nome muito legal. Enfim, só queria abrir esse parêntese, porque quando eu te conheci aqui na gravação eu falei, nossa, que nome massa. Mas não tinha falado nada antes. Só esse parêntese que... Ah, e assim, ampliando o seu parênteses, eu gostaria de registrar que a minha estação favorita é o inverno. Olha aí... Winter em inglês e Winter em alemão é a mesma coisa, né? Então tem muito assim dessa característica... Olha aí... Minha, de realmente... Eu amo o inverno. E você mora em Curitiba, uma cidade que tem um friozinho bacana e tal, né? Sim, mas eu não nasci aqui em Curitiba. Eu moro aqui há 24 anos, mas a minha cidade natal é Nova Friburgo. É uma cidade... Que é fria também, não? É sim, que foi colonizada por suíços, mas que fica no Rio de Janeiro. Olha aí... Gente, o Rio, o Rio, a região serrana faz frio. Faz frio, né? Acredite se quiser. Mas a Lozane Winter está aqui porque ela representa o ministério, vou chamar assim de Ministério Pão Diário. Ô, Lozane, explica um pouquinho pra nós aí, em rápidas palavras, esse ministério, né? Porque a gente muitas vezes lembra de Pão Diário, lembra de pequenos devocionais e tal, que tinha na infância, aquela coisa toda e tal. Mas é muito mais do que isso, não menosprezando os pequenos devocionais, obviamente. É, realmente, o Ministério Pão Diário, ele é um ministério interdenominacional e também internacional, porque ele começou nos Estados Unidos e a sede fica nos Estados Unidos. E realmente ele começou a princípio somente com devocionais, mas assim no sentido de tornar a Bíblia conhecida numa linguagem acessível, né? Colocar, assim, esse conhecimento pra mais pessoas. Porque, né? Se a gente olha, assim, 50 anos atrás, 70 anos atrás, o acesso que nós temos à Bíblia hoje não era lá essas coisas, né? Era bem restrito, poderíamos dizer assim. E essa foi uma maneira, então, de Ministério Pão Diário, então, tá colocando na mão das pessoas a sabedoria transformadora que vem da Bíblia por ser a Palavra de Deus. Então, basicamente, é isso. E com o passar dos anos aqui no Brasil, o Ministério, ele foi ampliando e traz, ampliando, no sentido de alargando as suas fronteiras do devocional Pão Diário, que continua sendo o carro-chefe, mas também para os clássicos, outros devocionais, como o dia-a-dia com o Spurgeon, o dia-a-dia com os puritanos, o dia-a-dia com os pais da igreja, e também livros como esse que nós estamos apresentando hoje, que fazem parte desse box Legado da Fé, que são quatro livros, que são Totalmente Pela Graça, de Charles Spurgeon, A Rendição Absoluta, do Andrew Murray, e também A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. Aliás, o livro do Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, ele tá bonitão. Aliás, ele ficou grandão, né? Eu tinha a versão Pocket, do Thomas Kempis, aquela versãozinha da Martine Claret, eu tinha, não sei se vocês lembram disso. E pequenininha, e essa versão aqui, que eu tô segurando em mãos, caramba, ela tá bonitona, capa dura e tal. Aliás, fala um pouquinho dessa coleção, né? Desse lançamento aí da Pão Diário, que é a coleção Legado da Fé, que tem esses quatro livros aí, né? O Respostas à Oração, do George Miller, que nós vamos explorar hoje aqui, Rendição Absoluta, do Andrew Murray, o Totalmente Pela Graça, do Spurgeon, e A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. É, então, esse box, assim, as pessoas podem adquirir o livro, assim, de forma avulsa, mas também ele faz parte desse box, o Legado da Fé. Essa coleção é um sonho do nosso diretor, aqui do Edilson Freitas. E esse ano, então, é algo que vinha sendo, vamos dizer assim, estava incubado, né? Durante um tempo. E esse ano, então, ele veio à luz, depois de um certo período gestacional. E pra gente, a gente tá com muita satisfação de trazer essa literatura e apresentá-la, assim, à população brasileira, ao leitor brasileiro, melhor dizendo. Porque são, como eu já havia comentado, fazem parte de clássicos. São literaturas, assim, de homens que não só vieram trazer informações, mas, principalmente, testemunhar daquilo que viveram. E isso, hoje, é muito precioso pra gente, quando a gente pode lançar a mão, no sentido, assim, de alcançar literaturas desse nível, desse naipe de vivência, eu diria. Não só no aspecto de fazer crescer a cabeça, assim, a intelectualidade das pessoas, mas de, realmente, de serem desafiados na vida prática, da sua fé, na sua prática cristã, na sua comunhão com Cristo. Então, a gente até estava, quando a gente estava trabalhando nessa coleção, e a gente começou, né, falando, realmente, a gente precisa experimentar a graça, porque, a partir da graça, ela nos traz esse constrangimento de rendição a Deus. E, a partir dessa rendição a Deus, nessa comunhão, em crescimento de relacionamento com Ele, a gente vai pra prática da oração. E, a partir dessa prática de oração, também, a gente vê que a gente só consegue isso, de fato, a partir dessa escolha que a gente faz, de imitar a pessoa do próprio Cristo, né, porque Ele é o nosso maior modelo, nesse sentido, tanto da graça de Deus, quanto da rendição a Deus e, também, da prática de oração. Porque, na verdade, na humanidade dEle, Ele exemplificou isso pra gente, de uma maneira inquestionável. E, hoje, quando a gente tem vendo esses homens de carne e osso, mais, vamos chamar assim, mais contemporâneos, né, embora seja aí século XIX e um pouquinho menos, a gente vê, assim, que eram homens de carne e osso, e isso dá, assim, pra gente o encorajamento, no sentido de que é possível, sim. É possível render-se a Deus, é possível experimentar a graça na sua plenitude, é possível imitar a Cristo a partir dessa graça habitando em nós e nos inspirando, e, também, nessa dependência de Deus, de, não somente colocar diante dEle as nossas petições, mas, também, esperar nele pelas respostas. Muito bom. Calma, calma. A Luzani já tá entrando, já quase tá no... Já tá entrando no conteúdo. Meu Deus, segura, segura. Desculpe aí, pessoal. Desculpa aí, é. É porque, realmente, eu fico muito empolgada. É porque eu fico muito empolgada com isso. É que o assunto é empolgante, o assunto é empolgante. Ô, Biba, deixa eu só falar uma coisa sobre a coleção, que eu achei muito interessante. Já entramos no assunto, então. De recado paroquial, não teve nem transição aqui. Não. O nosso editor, editor, nem... Já entramos aqui, ó. Já entramos no assunto. Não, não. O meu é propaganda. Ah, então tá. Não fui paga pra isso, mas eu vou fazer, porque eu ganhei a coleção, né? Chegou aqui pra mim antes do tempo, muito boa. Mas o que eu achei interessante nessa coleção, que é Clássicos da Fé, é que, assim, pra mim, todos eles, eu já conhecia há muito tempo. Mas eu acho que pra muita gente que não conhece tanto a história da igreja e tal, enfim, acho que pra muita gente vai ser diferente, tá? Ali um George Miller, por exemplo, o Andrew Murray e tal. Então, eu gostei da coleção, porque ela trouxe nomes que não são tão comuns em outras coleções históricas, que são mais diferentes. Exato. E aí, faço coro contigo. Eu não sou um conhecedor da história do cristianismo. Por exemplo, eu conheço o Spurgeon, né? Essa obra do Spurgeon eu não conhecia. Andrew Murray, não sei nem pra que time torce. Não faço ideia de quem seja o cara. Ele é maravilhoso. Acredito em vocês. Quando chegou o livro aqui, a coleção, o Ângelo pegou o do Murray e sumiu com ele. Caraca. Ele é um clássico também, é um livro muito bom. Mas vamos... Hoje é outro, né? Hoje é outro. Não, mas é legal. É legal porque fugiu um pouco dos nomes clássicos e tal, que não são clássicos à toa também, tá, gente? É clássico, mas vamos dizer assim, igual ela falou, a Luzani falou, é uma parte também muito da espiritualidade. Sim. Parece que a maioria dos clássicos, a gente acaba vendo livros muito teológicos e tal, que são ótimos e tem seu lugar. Mas o que eu gostei dessa coleção é que ela tem um viés pra espiritualidade, que é muito importante. Inclusive, eu tô segurando aqui o Livro dos Mártires, um grande clássico do John Fox, também numa edição maravilhosa da Pão Diário. E é claro, né, se a gente fala em clássico, tem que falar aí o Peregrino, de John Bunyan, que tá aqui também num box. Ah, eu amo esse livro. Ó, a Peregrina, eu não faço nem ideia, gente. A Peregrina é pra mulheres, é isso? Ou nada a ver? Não, assim, na verdade, porque o Peregrino, ele foi escrito como um livro só. Era parte 1 e parte 2, e a Peregrina, então, vem como a parte 2, que ele vai contar a história, então, da família dele, seguindo os passos dele rumo à Cidade Celestial. Que legal. E ele tem um aspecto, assim, muito especial, que eu diria, assim, que é da comunidade, de pessoas que estão acompanhando, sabe, do companheirismo na jornada cristã. Então, é da própria comunhão da igreja, se nós podemos colocar dessa forma. Então, da mesma forma, é um livro muito especial. Eu sou suspeita de falar do Peregrina, porque aqui em Pão Diário, todo mundo me conhece como a Lozânia, apaixonada pelo Peregrino, né? Olha aí, é a Peregrina. Porque realmente é uma literatura, assim, maravilhosa e atemporal, na minha opinião. Ela fala de mim, eu sempre digo, porque o Peregrino, ela fala de mim, fala da minha trajetória, fala dos meus questionamentos, fala das minhas, muitas vezes, de resvalar os pés em algumas questões, e, ao mesmo tempo, ver sempre ali a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus. Enfim, né? É maravilhoso. E como a Carol disse, esse aspecto, voltando para o legado da fé, esse aspecto prático que esses homens trazem nesses livros, é, assim, maravilhoso, porque não é algo que se distancia de nós, no sentido, assim, ah, isso é para pessoas mais intelectuais, ou isso é para as pessoas mais espirituais, vamos dizer assim. Não, essa literatura é para todo aquele que quer crescer em fé, crescer em comunhão com Deus, e, enfim, reparar arestas na sua própria caminhada e na sua própria jornada, no seu dia a dia. Então, eles são maravilhosos nesse sentido de praticidade e crescimento de espiritualidade, como a Carol mencionou. Muito bom. Gente, se vocês quiserem conhecer o box Coleção Legado da Fé, o link está aqui na descrição, deste podcast ou deste vídeo, tá bom? É isso. Espero vocês, então, o site da Pão Diário está marcado aqui na descrição do podcast. Vai lá conhecer essa coleção, esse box, ó, presentinho de Natal aí, já prontinho para o seu amigo secreto da igreja aí, para o seu pastor, pastora, seu professor, professora, enfim, aquela pessoa que você gosta e que você sabe que curte também história da igreja e esses homens que deixaram um grande legado para a nossa fé. Vamos lá, então, falar de George Miller e mais um episódio da série Gigantes aqui no BT Cash. Gente, George Miller, a gente tem aí esse camarada conhecidíssimo, mas tem gente que não conhece, né? Tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar de George Miller, George com G, George Miller, e talvez você nunca tenha ouvido falar e nós estamos aqui, então, para clarear para você quem foi George Miller, tá bom? Carol, Lozani, vamos lá, Carol, né? Vamos. Sempre dá aquele contexto para nós de quem foi a personalidade. E aí, quem foi George Miller? Eu acho que quem já conhece, ou já ouviu falar, nem que seja por cima do George Miller, lembra muito dele por causa dos orfanatos, né? Como o cara que abriu orfanatos para ajudar os órfãos lá na Inglaterra. E realmente, eu lembro até quando eu vi as fotos do enterro dele, ele até se tornou uma pessoa famosa na Inglaterra na época por causa desse trabalho. Mas vamos tentar entender porque o George Miller, ele é um exemplo de pessoa na história da igreja que faz crossover, sabe? Tem várias coisas aí que vão se conectar. Eu acho muito massa pessoas em movimentos na história da igreja que a gente fala assim, ah, o George Miller é o cara do orfanato. É, mas o George Miller também é o cara do movimento dos Irmãos Unidos que está ligado a John Nelson Darby. Então, assim, é um grande crossover aí da história da igreja. Mas vamos lá. Uma curiosidade só para a gente começar é que apesar da história dele ser toda na Inglaterra, né, o George Miller nasceu na Prússia que hoje seria a Alemanha. Mas aí ele vai para a Inglaterra para estudar. Uma coisa que eu achei super interessante sobre a história dele é que ele teve uma infância conturbada. Ele não foi criado assim num padrão cristão, nunca teve a fé desde o início assim da vida. Muito pelo contrário, ele se envolveu em questões de bebida, roubo, era meio complexo ali. Mas ele não era uma pessoa pobre e o pai dele tenta educar ele numa fé cristã até para ter uma vida melhor, vamos dizer assim, né, porque naquela época também... Hoje em dia ser pastor é difícil, mas naquela época não era tão difícil assim. E o pai manda ele para a universidade lá na Alemanha, que é berço do luteranismo, isso é bem interessante, a gente tem outro crossover aí. Que século que a gente está falando, Carol? Desculpa, acho que eu não prestei atenção quando tu falou. Perdão, eu sempre falo, né, a gente está no início do século XIX. Olha, 1800 e alguma bolinha. 1805 é quando ele nasce, ele vai morrer em 1898, vai viver até bastante. Caraca, viveu bem, é. Ele se dedica aos estudos, começa a estudar e uma coisa muito interessante é que na faculdade ele conhece um teólogo que eu não conhecia muito bem ali do século XIX que influenciou muito ele. Então, ele começa os estudos teológicos lá e esse teólogo que é... Vou tentar falar o nome dele, eu estou muito envergonhada de falar alemão e inglês nos últimos tempos porque tem uma menina que está ensinando o povo a falar alemão na internet. Você postou, né, Bivo? Ah, sim, a Vicky. Nossa, maravilhosa. Ah, mas é que, gente, todo mundo fala o nome do Bonhoeffer errado. Eu falava certo porque eu aprendi com o Alex, né? O Alex estudou na Alemanha, então, cara, é Dietrich Bonhoeffer. Ainda que eu não consigo falar exatamente como a Vicky ensinou no Twitter, né? Mas é legal que ela padronizou, vamos falar Bonhoeffer e está tudo certo. Pronto, isso. Não, foi ótimo, ela fez um ótimo serviço. Você sabe que eu botei no Google Tradutor o nome do Bonhoeffer em alemão e eu não acreditei que podia ser daquele jeito? Eu falei, não, eu vou falar do meu porque eu não estou aceitando. Mas voltando, o nome do George Miller também é super complicado de falar. E aí ele conhece esse teólogo lá, o Tolu, que eu vou falar assim, o Augusto Tolu, que influencia muito ele e também é na faculdade que ele vai participar de reuniões, né? Reuniões de pequenos grupos na universidade, uma coisa bem comum na história da igreja. Aquilo influencia a vida dele, ele com 20 anos vai para um grupo lá, reunião de oração nas casas e decide ser um cristão verdadeiro. Ali seria o momento da conversão dele e da mudança. E aí, incentivado por esse teólogo, esse professor universitário, né? Que na verdade era alguém muito influenciado pelo movimento pietista, né? A gente está aí depois do pietismo na história da igreja. Ele decide ser missionário para os judeus, uma coisa bem interessante. E aí ele vai para a Inglaterra. Assim que ele vai para a Inglaterra para estudar, porque lá tinha uma sociedade missionária e tal para estudar, para ser o missionário entre os judeus. Mas aí, ele tem um problema lá, fica doente e aí vai para uma zona rural se recuperar. uma coisa bem interessante na história do George Miller aí. Ele recebe a influência de um irmão que leva ele a só meditar nas escrituras. Eu vou abrir só um parêntese, assim, não sei se seria o momento adequado, mas eu falei no início aqui do episódio que o George Miller, ele foi um dos membros e fundadores do movimento dos Irmãos Unidos, que é um movimento muito importante na história da igreja, que começa, na verdade, lá na Irlanda, em Dublin, mas vai se estender para a Inglaterra, que é de onde vem o John Nelson Darby, que também é um dos fundadores, um dos bem fortes. O movimento dos Irmãos, que surge ali, vou falar assim, ali na Inglaterra, ele tem muito um... Isso é bem legal para a gente entender muito da vida e da espiritualidade do George Miller. Eles têm um quê? Isso é muito inglês, me lembra muito os puritanos, mas não é puritano. Eles têm uma crítica com a igreja da época, né? Com a teologia da época, com a hierarquia da época. Então, eles estão na busca de viver um cristianismo mais autêntico. Então, existe uma crítica ao mundo teológico da época. Por exemplo, quando o George Miller está nesse lugar mais afastado, se recuperando, e esse irmão influencia ele, ele começa a estudar a Bíblia, só pela Bíblia, sem comentário bíblico, sabe? Só a Bíblia pela Bíblia. E ele tem uma comunhão com Deus, o Espírito Santo fala com ele, e isso é uma influência mística que a gente vai ver muito forte nos Irmãos Unidos. Ô, Carol, esses Irmãos Unidos têm outro nome? É Playmonte, alguma coisa assim? Ou eu estou misturando? Isso, os Irmãos de Playmonte. É outro nome que a gente usa pra eles. São os mesmos, exatamente. Os Irmãos de Playmonte. É porque quando a gente estuda a história do movimento pentecostal, a gente passa por essa galera, né? Isso. E é um grupo e um movimento muito interessante por conta disso. Eles têm uma crítica à teologia e à hierarquia. Por isso que chamam Irmãos, né? Irmãos Unidos. Porque era irmão. Não tem pastor, bispo, né? A ser bispo. Não, a gente chama uns aos outros de irmãos e são muito estudiosos da Bíblia, né? Apesar dessa crítica à teologia, é mais ao sistema teológico, né? Hierárquico e tal. São muito estudiosos da Bíblia, por isso a gente vê aí o John Nelson Darby, ele é um cara da Bíblia. A gente tem muita gente boa no estudo bíblico e eles também têm essa questão da unidade da igreja. É um dos temas, porque a igreja já estava muito dividida, muita briga e tal. Então, por isso que também chama de Irmãos Unidos. Porque tinha essa preocupação com a vivência de um evangelho. Vou falar a palavra apostólico no sentido de aquele evangelho de atos lá. Como era aquela igreja ali? Simples. Se a gente tirar essas estruturas e tal. E tem uma influência, uma questão mística muito interessante. Quando eu falo místico, eu não estou falando negativo, tá? Estou falando dessa questão mais da espiritualidade. A gente vai ver isso. E por isso que é legal a gente entender que o George Miller vai estar no início desse grupo. Bom, aí só para terminar a vida dele, para a gente falar um pouquinho mais também sobre a vida de oração, ele volta para Londres para estudar, começa algum tipo de evangelismo. Ele não chega a viajar por causa da questão de saúde dele. Ele não viaja como missionário, mas ele procura evangelizar lá em Londres mesmo. E ele começa essas reuniões de meditação nas escrituras, de oração com os amigos e ele tem muitas experiências com Deus ali. Se torna pastor de uma congregação, ele casa. E uma coisa bem interessante, curiosidade sobre a vida dele que vai fazer muito sentido daqui a pouco quando a gente falar sobre o livro, é que ele, sendo pastor de uma congregação, decide não receber o salário como pastor. Eita! Caraca! Porque naquela época, não era só que ele estava esperando em Deus pelo suprimento, mas era uma crítica também porque na época o salário do pastor vinha de quanto que as pessoas pagavam pelo aluguel do banco da igreja. Você pagava o aluguel pra estar sentado lá. Caraca! As famílias pagavam. E aí era assim que se fazia o caixa da igreja pra pagar o salário do pastor. Ele discordava daquilo e ele e a esposa decidem não receber o salário e só deixar uma caixinha, como se fosse uma caixinha de oferta voluntária pra eles. Caraca! Então é bem interessante. Não é só uma espiritualidade esperar em Deus, mas também é uma crítica de uma coisa que ele não está concordando ali, né? Interessante. Ô Lozani, nesse aspecto biográfico alguma coisa a acrescentar? Você pagaria um seu lugarzinho no banco aí? como é que é? Bom, assim, né? Se a gente fosse ver, tem alguns que, dependendo, assim, parece que é um conceito que em alguns lugares ainda prevalece de maneira versionada, eu diria, né? Enfim, só queria acrescentar, assim, na questão da biografia dele, é que, como é importante a gente ter pessoas, assim, que se tornam referenciais, referenciais positivos, é no sentido de ir, vamos dizer assim, tornando cristalino aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, porque ele mesmo coloca como ele mesmo se julgava o improvável pregador, exatamente pelo histórico de vida que ele teve na sua adolescência, até mesmo quando ele foi para a faculdade lá, como já foi citado, foi por motivos, vamos dizer assim, distorcidos no sentido de somente querer uma boa vida, inclusive o pai dele esperava usufruir disso mais tarde também, mas, enfim, quando a gente vê essa transformação de vida de tal forma aonde ele chega à seguinte conclusão, que se ele dependesse das pessoas, assim, da forma como, na época, alguns líderes dependiam, ele estaria comprometendo essa integridade. É bem interessante à medida quando ele torna a escritura primazia na sua vida, é tanto que parece que ele lê a Bíblia mais duzentas vezes durante esse tempo de ministério, e às vezes ele até coloca do arrependimento dele que duas coisas no início ele acabou negligenciando mesmo estando no seminário, vamos colocar assim, que era a leitura bíblica e oração. Mas isso é padrão, isso é padrão, então ele está dentro do padrão do seminário. Infelizmente. E daí ele fala assim que na época dele, dentre 900 alunos que existiam, ele poderia contar nove pessoas que eram realmente tementes a Deus, então isso é muito desproporcional, né? Então, quando ele chega a essa reunião de 20 aos 20 anos, que esse colega o convida para participar dessa reunião, e ele se depara com uma leitura bíblica séria, com as pessoas realmente comprometidas e orando, e orando de joelhos, tem alguns comentados que trazem esse aspecto de quando ele viu aquelas pessoas orando de joelho, aquilo trouxe para ele algo que ele não entendia o porquê daquilo. Então, várias coisas foram impactando ele e, obviamente, posteriormente, ele foi, ele passou dois meses, eu até fiz uma colinha aqui, nesse sentido de, para a gente falar do ministério, o ministério dele, como se tornou, é que, e essa ideia foi amadurecendo, então, quando ele foi visitar o orfanato lá, eu também, é de August Hermann Frank, que era na Alemanha, também, e esse homem, ele já havia 100 anos essa instituição e esse homem tinha, por princípio, também, sustentar o orfanato pela oração, pela fé. Daí, ele teve esse contato primeiro, depois, ele tem o Anthony Norris, Groves, eu acho que é isso, que ele é considerado o pai das missões modernas, que ele abriu mão, na época, de um salário do tipo, assim, 7.500 dólares por ano, hoje, pode não parecer, tanto, mas na época, realmente, era, para se tornar missionário, isso também, um impactor, e quando ele vai para a Inglaterra, para Londres, que ele encontra com R. Craig, eu acho que esse é o nome, Ufa, achei que era R. R. Soares, quase. O R. Craig, ele foi tutor do Groves, e quando, então, você vê essas conexões, que vão acontecendo, e que vão influenciando o Miller positivamente, no sentido, daquilo, para que Deus o estava chamando, e foi despertando, até nesse aspecto, também, dele abrir mão do salário, e etc, e tal, e isso vai ser, vai ser muito recorrente, no ministério dele, então, isso é fantástico, quando você percebe, é, que Deus vai trazendo pessoas, exatamente no sentido, de estar dando, essa forma, de Deus, no sentido, da vontade dele, para Miller, para que, de fato, o Miller, então, venha conhecer, a perfeita, a boa, a perfeita, a agradável, vontade, de Deus, na vida dele, que vai ser expressa, nesse ministério, sem precedente, porque, quando a gente trata, do Respostas da Oração, esse livro, a gente só vai, a gente vai chegar, à seguinte conclusão, que ele, é a punta do iceberg, é apenas a punta, do iceberg, que fala, fala para a gente, demonstra para a gente, um pouco, da dimensão, que foi a vida de oração, desse homem. Quando eu ouço, essas histórias, isso fica muito claro, para mim, que Deus sempre vai ter, os seus remanescentes, não importa, em qual o espaço, em qual lugar, do mundo, vai ter um grupo, que se deteriora, vai ter um grupo, que rompe, com a tradição, ou que rompe, com o bom legado da fé, por assim dizer, mas sempre vai ter, aqueles que, de alguma forma, permanecem, procuram cultivar, algo mais puro, algo mais sagrado, por assim dizer, tanto que você, me falando aí, que o próprio George Miller, tem as suas influências, então, ele pode ser um ponto, fora da curva, na sua região, mas teve influência, de outros irmãos, irmãs, enfim, ao longo da história, então, isso eu acho sempre, muito bacana, que as pessoas, que nos influenciam, foram influenciadas, por alguém, então, essa cadeia, né, por exemplo, quem tem ministério online, a gente ouve isso, a Carol ouve isso, poxa Carol, tu me influencia tanto, Bibo, tu me influencia tanto, e nós temos as nossas influências, e nós temos as nossas influências, tem as suas influências, né, e isso é o depósito da fé, né, vou pegar uma expressão romana aqui, mas no sentido não romano, mas essa ideia de que nós temos um legado, tem, sabe, é realmente um bastão, que é passado de geração em geração, de, sabe, de grupo em grupo, nos mais variados, isso é muito movimento do espírito, né, porque, ah, quando começou o movimento pentecostal, a gente até pode datar ele, né, início do século XX, mas, cara, a gente meio que data para fins didáticos, porque o próprio movimento pentecostal, é um amálgama de tanta coisa, né, com o próprio movimento da santidade, é um amálgama, esses irmãos, e então assim, é tudo meio que, é incrível, esse movimento, essa pentecostalidade da igreja, né. É verdade. Você citou essa questão hoje, ministério online, e hoje a gente fala, ouve falar de influencers, 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 né, e quando a gente está tratando do legado da fé, acaba sendo assim, nós que estamos nesse, nesse contexto cristão, eclesiástico, enfim, que professa a fé, acaba sendo, assim, confrontador para a gente, no sentido desse aspecto, porque, à medida que eu influencio, a maneira como eu influencio, eu estou deixando um legado, também, para essa geração. Muito bom. Muito bom. E aí, gente, legado da oração, por George Miller. A oração é uma marca, né, como já falamos um pouco, eu quero entender agora, que vocês me expliquem, meninas, por que que a oração, é uma das grandes marcas aí, do legado, do George Miller. Queria entender essa história, porque, já ficou um pouco claro, né, o cara abre mão de algumas coisas, até como uma mensagem parabólica, né, como uma ação parabólica, a atitude dele quer comunicar alguma coisa, então, ele não recebe o salário, para mostrar aqui, confia em Deus, e para mostrar também, a corrupção da igreja, enfim, algumas coisas interessantes, mas eu queria entender, eu quero ouvir agora, por que que a oração, está diretamente ligada, a este nome George Miller, por gentileza. Bibi, eu acho que é isso que você falou, né, de uma mensagem parabólica, é bem interessante, porque, o início desse livro, que a gente está comentando, hoje, que é Respostas à Oração, o nome do livro, que são trechos do diário dele, coloca, como eu falei no início, ele é bem conhecido, por ser o fundador de orfanatos, de ter vários, vários orfanatos, no início do livro, achei muito interessante, viu, Lozano, inclusive, eu não sabia, ele coloca, alguns motivos, pelo qual ele decidiu, começar essa obra, além de justiça social, obviamente, né, o cuidado com os órfãos, que era uma realidade muito triste, principalmente na Inglaterra, no século XIX, ele coloca, vários grupos de pessoas, que incomodavam ele, como um cristão, sabe, ele como cristão, olhava para esses grupos, e falava assim, poxa, isso aqui não está certo, que eram pessoas que, tinham medo do futuro, quanto a vida financeira, pessoas que tinham medo da velhice, né, porque Deus não poderia sustentar elas, né, pessoas que trabalhavam muito, e eu achei tão interessante, porque a gente está falando do século XIX, mas, tem tudo a ver com os dias de hoje, né, pessoas que são cristãs, mas, é quase como se vivesse, quase não, vivesse um ateísmo prático, eu creio em Deus, mas ele não vai cuidar de mim, sabe, então eu tenho que trabalhar muito, para ter meu sustento e tal, e esses grupos, incomodou ele, e ele decidiu, abrir o orfanato, e esse é um ponto importante, Bibo, é que ele decidiu, ele fez um voto, de não falar para ninguém, o que ele precisava, caraca, não falar, eu acho, meu, enfim, meu Deus, é loucura, né, mas, puxa vida, ainda bem que eu não sou ele, né, não teríamos essa história para contar, mas é que assim, é, eu não vivo, eu creio, eu, Rodrigo Ligia Quino, que eu não viva um moralismo, é um deísmo moralista terapêutico, tá, eu creio que eu não, eu não vivo essa, essa filosofia aí, essa teologia, agora, se você quiser entender, leia o meu livro, Deus se destrói sonhos, ou Roger Olson, do Cristianismo Falsificado, agora sim, eu acho assim, mano, é uns votos que o cara faz com Deus, assim, que ele tem que ter muita direção de Deus mesmo, né, vou abrir um orfanato, para atender uma demanda da sociedade, né, órfãos e viúvas e tal, é órfãos do caso, para atender uma demanda da sociedade, e não vou falar para os outros, Deus, o negócio é ter o cuida, mano. E aí, é muito legal, porque, eu já vou falando do livro aqui, minhas percepções e tal, o livro, se eu desse outro título para o livro, viu, Lozani, sabe qual título, eu até anotei aqui, é um livro sobre contentamento, porque o diário dele, ele vai registrando, não só os pedidos, e os dias difíceis, é uma anatomia da oração, da vida de oração, esse livro, sabe, eu achei muito legal, ele anota, toda vez que Deus respondeu, e isso, para mim, assim, já é uma lição, assim, fantástica, só isso aí, já me ensina muito, porque muitas vezes, a gente pede a Deus coisas, a gente tem uma vida de oração, a gente coloca diante de Deus, nossas necessidades, mas a gente esquece tudo que Deus respondeu, e a gente está vendo aqui no diário, uma fé sendo nutrida, vai, a gente vai ver no diário, as baixas dele, né, momentos difíceis, que ele, ele não chega a passar necessidade, né, mas, é aquela coisa, a história mais famosa, inclusive, é essa, né, do orfanato, que eles não tinham nada para comer, não tinha pão, ele orou, pediu a Deus, agradeceu, e na hora, bateram na porta, com uma carroça cheia de pães, e tal, essa é a história mais famosinha do George Miller, então assim, ele passou dias difíceis, né, mas a gente vê ali, uma anatomia da oração, como é que foi essa vida de oração, esse, expor diante de Deus as necessidades, não contar para ninguém, e ao mesmo tempo, anotar toda vez, que Deus respondeu as bênçãos, e celebrar, e se alegrar, se alegrar quando não tem, quando tem, eu achei muito legal. Esse nome é mais legal, Anatomia da oração, mas ô Lozani, eu queria um, assim, eu queria um momento de desespero do Miller aí, porque, poxa, eu estou começando a me sentir mal, assim, já não está me inspirando, já está me humilhando, isso é uma brincadeira, não, mas fala, e aí, ele, porque assim, ele é um ser humano, né, como ser humano, tem suas falhas, seus defeitos, e eu acho legal a gente trazer um aspecto, assim, talvez não tão brilhante, do George Miller, ou algum momento, assim, de realmente, opa, quase vacilei aqui. É, a grande questão, assim, dentro do que a Carol também falou, que a gente, vamos dizer assim, um dos princípios que sempre guiou Miller nessa questão, dessa abertura dos orfanatos, é que a questão dele, é que ele queria provar que Deus responde as orações, mas não assim de uma maneira aleatória, porque era algo que ele, quando ele resolveu não depender mais, quando ele decidiu não depender mais do seu pai, e até mesmo quando ele disse para o pai que gostaria de ser missionário, e aquela vida sonhada, meio que foi por água abaixo, ele estava sozinho, e ele começou, então, a orar, no sentido, assim, de entender que Deus, então, seria o provedor dele, e ele começou a exercitar, essa, vamos dizer, esses passos de fé, entendendo que, mesmo que, até tem uma história interessante, que quando ele está lá no seminário, precisando pagar as contas, etc e tal, chegam uns teólogos americanos, precisando de aula de alemão, e ele começa a dar aula de alemão, e nessas aulas, então, ele começa a ter esse sustento, para pagar as suas contas, e um desses, dos professores que mais o influenciou, que já foi dito o nome dele aqui, mas eu não vou me arriscar a fazer, ô gente, não, ô pera aí, podem falar o nome errado mesmo, galera, a Vicky perdoa a gente, aqui, calma, vamos lá, e daí, ele fala assim, eu não disse, aí viram para o Miller, e fala assim, esses homens, eu não disse para você, que esses homens tinham dinheiro, que os americanos tinham dinheiro, e o Miller responde dessa, dessa forma, não são eles que têm o dinheiro, Deus tem o dinheiro, então, desde cedo, ele começou a entender, esse aspecto, da provisão de Deus, sobre ele, mesmo entendendo, que Deus usa pessoas, para atender, a oração, dos seus filhos, ele sabia, que Deus usava, os homens, as pessoas, as situações, como canais, para trazer respostas, de oração, à vida dele, então, é essa prática, ela vai se alargando, à medida que o ministério, também, vai ampliando, então, aquilo que ele tinha, para a vida dele, queria trazer, diante desse racionalismo, que existia, dentro daquilo, que já no primeiro capítulo, que a Carol citou, é que a alma dele, se angustiava, de ver, que as pessoas, não eram dependentes, de Deus, algo que ele estava, experimentando, então, ele queria provar, que Deus responde, a oração, e colocar, diante do mundo, uma prova, de que Deus, de maneira alguma, tinha mudado, que o Deus, da Bíblia, continuava sendo, o mesmo, nos dias dele, obviamente, quando a gente, lê o livro aqui, e é interessante, porque esse livro, ele tem um aspecto, bem interessante, eu já disse isso, que é do diário, onde ele coloca datas, e ele vai discorrendo, sobre as situações, e também, sobre as angústias, do coração dele, à medida, que as pressões, começam a vir, por quê? Ele trabalhava, com pessoas, e muitas vezes, essas pessoas, vinham cobrar dele, uma solução, e em alguns momentos, ele se angustiava, sim, como ser humano, mas, contudo, contudo, em nenhum momento, ele negociava, pode parecer, uma coisa, muito, muito, eu vou chamar, até bizarra, para os nossos dias, ou surreal, mas, realmente, ele não negociava, o tempo da palavra, e o tempo de oração, com Deus, existir, fosse, a demanda, que tivesse, porque, ele dizia o seguinte, que se ele, não desse o tempo, adequado, a palavra, e a oração, para ele, o dia estava perdido, então, quando a gente fala, que, ele, ele realmente, colocava isso, como prioridade, na sua vida, realmente, ele colocava, diante desse propósito, também, que ele estabeleceu, entre ele e Deus, talvez, seja por isso, que ele chegava, diante de Deus, e falava, assim, não, realmente, é o Senhor, que tem que fazer, por quê? Porque é o teu nome, não é o meu, e esse, e esse é um dos aspectos, muito interessantes, porque ele não estava, buscando a própria glória, o que ele queria, trazer, a partir de um, testemunho pessoal, e algo que fosse visível, para os outros, é que realmente, Deus responde orações, isso não quer dizer, que ele, todas as orações dele, tenham sido respondidas, algumas não foi, mas, a grande maioria, existe, registros, que dizem, que para, que ele teve, cerca de, 50 mil, orações respondidas, né, e que ele, 50 mil, e ele registra, por isso que a gente fala, que esse, esse resposta, oração, é só, a pontinha do iceberg, porque ele, é, registrou, realmente, tudo, tudo ele colocava, ele registrava, porque ele queria, deixar também, para a posteridade, é, esse legado, de que realmente, Deus responde, a oração, a partir do, também, não só daquilo, que era visível, aos outros, mas também, aos registros, que ele deixou, assim, ao longo da sua vida. Uma coisa, legal, que eu acho, até que você falou, Bibo, é que o diário, ele é honesto, é, igual a Luzani falou, a gente vê os altos e baixos dele, ele coloca no diário, por exemplo, um episódio, de um, um senhor, que prometeu a ele, uma grana muito alta, e ele confiou nisso, e a grana não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, até que ele percebeu, ele estava confiando na pessoa, e não em Deus, e aquilo era uma, genial, aí até uma, uma dica, assim, eu acho que quem trabalha com ministério, quem é líder, quem é pastor, deveria ler esse livro, eu como esposa de pastor, fui muito confrontada, porque a gente, hoje eu tenho um trabalho e tal, mas existe um aspecto da nossa vida, que é dependendo da igreja, né, mas também de ofertas, isso é, hoje no Brasil é uma bagunça, né, existem, existe uma bagunça, não vou entrar em detalhes, e, é, enfim, a gente precisa realmente ter, tanto quem trabalha, né, ganha o seu salário, como aquele que vive da obra, ou depende de ofertas, precisa ter uma confiança em Deus, e entender que, é, tanto o trabalho, quanto as pessoas que vão ofertar, são meios que Deus usa, e no final das contas, é Deus ali, então assim, eu achei excelente, acho o livro excelente, pra quem trabalha, principalmente com ministério, e precisa ter essa fé nutrida. É, Carol, tu falou uma coisa uma vez, tu deu um time no Instagram, eu lembro que você deu uma desintoxicada do Instagram, e quando você voltou, a sua entrega tava bem baixa, né, a entrega, inclusive eu, no momento que gravo esse podcast, tô meio desesperado com o Instagram, porque a minha entrega dos stories e publicações, tá muito baixa. Isso. E quando tu voltou pro Instagram, tu tinha lá uma média X, de visualizações dos stories, e quando você voltou, tava bem baixa e tal, e tudo mais. Sim. E aí foi legal que você chegou a essa reflexão, né, porque você, você vende algo, né, e quanto mais pessoas te verem, maior chance das pessoas comprarem o teu curso, e por aí vai. Normal, é um padrão, você quer vender um produto, e você quer que as pessoas vejam o seu produto. Mas você chegou a essa reflexão, não sei se você lembra disso. Lembro. Pois é, eu tô confiando demais no Instagram, né, eu tô confiando demais na ferramenta, e, poxa, quem manda aluno é Deus, no final das contas e tal, então. Isso, e Deus pode usar até outros meios, né, miraculosos. Eu lembro também do episódio na Escola Convergência, que a gente tava pra abrir as matrículas, e a gente teve o Instagram hackeado, mais de 30 mil pessoas seguindo, e foi hackeado, e eu lembro assim, da gente ter que orar e falar, é, Deus tá nisso aí, Deus vai fazer alguma coisa, vamos confiar, e no final das contas, enfim, foi até um milagre muito louco, a gente conseguiu recuperar a conta. é legal. Mas voltando, eu queria só também, Bibo, falar algo pastoral agora. Não, pera, mulher não pode ser pastora, brincadeira, no sentido de cuidar de pessoas, com certeza, nós somos inclusive uma das melhores. Olha aí. Cuidado pastoral com a leitura da história da igreja, porque é o seguinte, muita gente às vezes lê obras clássicas, lê a vida desses grandes homens de Deus, e eles são grandes mesmo, e eu acho que Deus usa algumas pessoas, de forma assim, bem forte mesmo, pra nos ensinar, pra ficar ali na galeria da história, nos ensinando, mas, eu tenho muito esse cuidado, quando eu dou aula de história da igreja, pras pessoas não ficarem nem condenadas, ou achando que o George Miller é inacessível, né, ou tentando também, por exemplo, no caso dele, ele chegou à conclusão, de que não falaria pras pessoas necessidades, porque ele queria ter a resposta de oração, e provar que Deus continua sendo Deus, né, ele elevou ali a questão. E isso é importante, porque às vezes tem gente que lê o livro e fala assim, não, então, o certo é eu nunca falar pra ninguém minhas necessidades, e só orar, né, e é muito importante nós como protestantes, né, como evangélicos, a gente entender que a vida dos homens de Deus, os santos, não são bíblia pra nós, é passível de crítica, né, vamos dizer assim, não tô dizendo que é errado o que ele fez, eu acho muito legal, eu acho certo, mas não quer dizer que não é bíblico você compartilhar a sua necessidade com outro, né, ou falar da sua necessidade. Então, eu acho importante a gente falar isso, pra quando as pessoas lerem, entender isso, que a Bíblia é que é a nossa norma, né, de fé e prática, e que a história dos santos e as mulheres santas da história, elas são dignas de crítica, mas nesse sentido eu tô falando só o seguinte, que a vida do George Miller, a gente não precisa fazer igual exatamente, mas aquilo ali tem que mexer com a gente, no mínimo, assim, a gente tem que, alguma coisa, porque a gente anda igual o povo da Inglaterra na época do George Miller, a gente acha que Deus não sustenta a gente. Exatamente. Não, é porque, assim, dentro do que a Carol comentou, né, é interessante porque, assim, em 1835, quando ele traz esse plano do orfanato, a igreja se uniu nele, nesse empreendimento, a igreja que ele pastoreava. Então, ali as pessoas, elas sabiam, as pessoas que estavam comprometidas na igreja, a quem ele pastoreava, e outras também, elas se uniram, para concretizar esse plano, né, então, ali tem, é tanto que, eles vendiam coisas, eram móveis, você lê o livro, você vai ver o tanto de coisa que vão chegando, para realmente, para concretizar esse plano. Então, quando ele fala, assim, no sentido de pedir isso, ou pedir aquilo, muitas vezes, é que isso está relacionado, fora da esfera cristã, né, fora da esfera cristã, mas dentro ali, claro que acontecia, quando acontecia que era um que falava para o outro, e assim ia e chegava, é, ofertas de última hora, de lugares longínquos, aquela coisa de ir no correio, hoje a gente chama de vale postal para a gente, e ver se tinha chegado, esse dinheiro, ou outros eram pessoas que depositavam, enfim, mas, é, só para reforçar isso que, que a Carol citou, é que haviam pessoas que sabiam, sim, e se enganjaram com ele, tem até mesmo, nesse comover do Espírito Santo, vamos colocar assim, ou mover, de, de, de Deus, é, realizar realmente essa obra do orfanato, e assim, poder resplandecer a glória dele, através dessa, dessa obra, e sendo um testemunho do Deus vivo que ele é, muitas vezes chegava na última hora, na última hora, uma coisa que, para mim, essa é a opinião minha, que muitas vezes, tem até um ditado que diz, né, Deus tarda, mas não falha, e coisa e tal, mas, eu, enfim, mas, na minha experiência pessoal, eu vejo que, às vezes, eu estou ali no meu limite, assim, e é quando eu chego no meu limite, que eu sou mais tentada a agir pelo meu braço, mas, quando eu entendo, esse, esse aspecto, desse teste de fé, e, muitas vezes, no livro, ele vai, ele vai sempre citar isso, mais um teste, teste de fé e paciência, ou seja, porque é nesse momento, é que o sobrenatural, ele suplantará o natural, e isso, de fato, vai render glórias a Deus, porque, chega nesse momento, se Deus não fizesse, é impossível, o homem fazer, então, assim, pelo, no meu pensamento, às vezes, a coisa chega a um determinado extremo, para que, a glória para Deus, ela seja muito maior, do que aquilo que a gente estava esperando, é verdade, agora, outra coisa, Bibo, hoje, eu não deixo você falar, não, mas, eu estou achando ótimo, muitas das orações, que a gente vai ver no livro, tem a ver com recurso, e nem é recurso próprio, tanto, apesar que, a gente vai ver, ele até, às vezes, parece até um caderninho de, contabilidade, contabilidade, que ele fala, né, mas, é mais para o orfanato, então, eu acho que o livro é rico, nessa questão da oração, do suprimento financeiro, né, a fé, que, nossa, para com Deus, entendendo que Deus é nosso Pai, é lindo o fato de ser um orfanato, diz muito, né, Deus sustentando seus filhos, os órfãos e tal, nós não somos órfãos, mas, é tão interessante ver a vida dele, por isso que eu falei também, o livro é um livro sobre contentamento, porque, ele está orando muito, ele está orando por dinheiro, passa dinheiro na mão dele, mas, a gente não está diante de um livro de teologia da prosperidade, sabe, porque a gente vê ele contente, o que ele recebe, às vezes, eu recebi a quantia exata, para aquela necessidade daquele dia, e eu estou feliz, isso me confrontou, porque, às vezes, eu quero que Deus mande dinheiro, para sobrar, eu não quero só para o dia, eu quero para o mês, por ano, sabe, e Deus tem esse aspecto, né, que ele dá o maná do dia, porque, às vezes, ele deu mais para o John Miller, não existe uma fórmula, mas tem algo interessante, que é assim, que Deus dá para o dia, porque ele quer ter a comunhão daquele dia, no outro dia, a gente vai orar uma outra oração, a gente vai ter uma outra comunhão com Deus, a gente vai aprender uma outra coisa, às vezes, a gente quer o mapa todo, a gente quer a grana toda, para a gente controlar, e, e, no livro, eu senti muito isso, eu, particularmente, sendo confrontado, a respeito de controle, eu quero controlar todos os passos e tal, e, às vezes, Deus dá só o do dia, porque o do dia basta. Perfeito. É, e uma outra coisa, é só assim, né, porque quando a gente fala, a questão dos orfanatos, é que mais ressalta, quando se menciona George Miller, mas ele não fez isso, somente isso, ele sustentava missionários, o livro coloca ali, como que ele fala, né, também, para, ele reservava parte daquilo que recebia também, para sustentar missionários, ele distribuía livros e folhetos, assim, a ajuda que ele oferecia, não era só no campo social, como já foi dito, mas também educacional e espiritual, ele tinha uma grande preocupação, não somente de fornecer o pão para essas crianças, o pão material, mas também o pão espiritual, que elas fossem também, que elas aprendessem a conhecer a Deus, e também a depender dele, e fora isso, as crianças, elas também, elas recebiam treinamentos, elas recebiam, assim, vamos dizer, educação profissionalizante, para que posteriormente, quando elas tivessem que sair da casa, elas pudessem ser enganjadas no mercado de trabalho, então, era uma coisa muito mais ampla, do que a questão assistencialista, como a gente costuma falar, uau, gente, ó, eu acho que só esses breves relatos, e reações, ao livro, Respostas a oração, por George Miller, da coleção, Legado da Fé, da publicação, Espão Diário, já deixa você aí, instigado, para querer colocar a mão, nessa obra aí, olha, é, ô, Lozani, Carol, alguma palavra final, ou essas já foram as palavras finais, e tal, mas se vocês têm mais alguma coisa estocada aí, apontada, atira, porque tá bom demais. Eu gostaria de citar algo que, a respeito, numa das biografias dele que eu li, é, o testemunho de um homem, que vivia próximo aos orfanatos, porque ele começou com um, em 1835, e depois, em 1870, ele estava com cinco casas, quando você vê, realmente, Deus honrando, porque quando a gente fala de oração, eu me lembro de, de João 15, o versículo 7, quando Jesus diz assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vos será concedido, e é interessante, quando a gente aplica isso, a George Miller, porque pra mim, ele foi um testemunho vivo disso, por quê? Porque aquilo que ele pedia, não era concernente com ele, embora ele colocasse as necessidades, mas ele colocava a necessidade dos outros, na frente dele mesmo, e eu entendo que aquilo que ele pedia, tinha a ver com a obra de Deus, para que redundasse em glória para Deus, e eu acredito que, ele recebeu tantas respostas, as suas orações, exatamente por causa dessa sintonia, com o coração de Deus, naquilo que Deus estava realizando, naquela sociedade, naquela época, e também porque a palavra de Deus, permanecia, assim, de uma maneira muito acentuada, na mente, no coração de Miller, e assim, esse testemunho desse homem, que vivia próximo ao orfanato, no sentido, assim, de que realmente Miller, alcançou o objetivo, de mostrar para os outros, que Deus responde, oração, e continua sendo o mesmo, ele diz o seguinte, sempre que sentia dúvidas, sobre o Deus vivo, ele se levantava, e olhava, através da noite, para as muitas janelas, acesas em Ashley Down, que era o nome, aonde ficava os orfanatos, brilhando na escuridão, como estrela no céu, então é bem interessante isso, que esses orfanatos, acabaram se tornando luz, e uma representação, da presença viva, do Deus vivo, naquela sociedade, então o que eu digo é, que hoje a gente, longe no Brasil, embora as casas no orfanato, elas existem até hoje, esse ministério, perdura até hoje, aqui no Brasil, a gente não pode olhar, fisicamente o prédio, como esse homem olhava, mas nós podemos olhar, para esse livro, ler esse livro, e ser encorajado, da mesma forma, pelo testemunho, desse homem, que não só escreveu, sobre oração, mas acima de tudo, viveu, e expressou isso, de uma maneira, tão grandiosa, e visível, aqueles que estavam, ao seu redor, fazendo essa tremenda, tremenda, diferença, na sociedade, em que ele estava inserido, Uau, e aí Carol, só palavra final, eu quero só terminar, falando de um trecho do livro, que a gente fala, o George Miller é conhecido, como um dos pais da fé, vamos dizer assim, no sentido de, da fé, do exercício da fé, e no trecho do diário, ele vai falar o seguinte, que a fé, que foi exercitada, em relação aos orfanatos, estava ancorada, e aí eu abro aspas, ele fala o seguinte, A mim nunca foi permitido duvidar, durante os últimos 69 anos, que meus pecados foram perdoados, que sou filho de Deus, que sou amado de Deus, e que finalmente serei salvo, visto que sou capacitado, pela graça de Deus, a exercitar fé, na palavra de Deus, e crer no que Deus diz, nessas passagens, e ele coloca algumas passagens, então assim, essa fé prática, esperando o recurso, vinha de uma fé, no evangelho, e a gente para para pensar, meu, crente verdadeiro, é alguém, que recebeu o dom da fé, e a gente tem fé, na palavra, no que a palavra de Deus diz, e isso é muito forte, nós somos os loucos, para o mundo mesmo, porque a gente crê, e isso é um dom, então até quem ficar condenado, com livro lembra, a fé é um dom, Deus deu, nos deu essa fé, e a gente também pode, aí é o segundo ponto, que eu queria falar, essa fé pode ser nutrida, e ela pode crescer, é um exercício, igual a academia, vai crescendo, e um ponto, que eu estou estudando, Bibo, é sobre a disciplina espiritual, do journaling, que é do escrever diários, diários espirituais, na história da igreja, isso é fantástico, existem vários diários espirituais, que foram escritos, e que a gente lê, e hoje nos abençoa, então escrever, orar, anotar tudo que Deus está fazendo, é um exercício espiritual, e às vezes a gente se perde, na nossa jornada, porque a gente não anota, sabe, então está aqui, mais um diário, da história da igreja, para nos abençoar, nos fazer crescer, e eu queria incentivar a galera, a fazer isso também, porque é muito bom. É, isso nos incentiva de tantas formas, assim, porque talvez, você esteja nos ouvindo agora, e pensando, caraca, se eu fosse registrar, a minha vida espiritual, que registros eu faria? São perguntas que, nos são feitas, e eu penso que, esses homens e mulheres, da história da igreja, como já foi bem dito aqui, não são perfeitos, não existem heróis, na história da igreja, nem na bíblia, só existiu um, e a gente crucificou ele, então assim, mas, são pessoas inspiradoras, são pessoas inspiradoras, então, eu acho que isso nos leva a pensar, bem, eu leio aqui gente, finalizo lendo um trechinho aqui, que eu acho que fecha com chave de ouro, tudo que vocês duas disseram, que tem como epígrafe, a alegria por respostas a oração, está na página 77, alegria que as respostas a oração, nos propicia, não pode ser descrita, e o incentivo que fornece, a vida espiritual, é extremamente grandioso, desejo a todos os meus leitores cristãos, a experiência de tal felicidade, se você de fato, crê no Senhor Jesus, para a salvação da sua alma, se caminha de modo íntegro, e não estima a iniquidade, em seu coração, se você continua a esperar pacientemente, e crendo em Deus, então as respostas, certamente serão concedidas, as suas orações, está aí o incentivo de George Miller, no livro, Respostas a oração, coleção legado da fé, Lozani, muito obrigado pela tua presença aqui, neste BT Cast, por compartilhar um pouco, com a gente, sobre a vida e a obra de George Miller, Eu que agradeço, assim, a oportunidade, porque antes eu te conhecia, de ouvir falar, hoje, assim mesmo, a tecnologia nos permite, ver a sua face, então, a Carol também, foi um grande prazer, estar aqui com vocês, muito obrigado, compartilhando disso, que faz valer a pena, a nossa caminhada, que é, compartilhar da mesma fé, no nosso Senhor Jesus Cristo. para saber mais, sobre o nosso ministério, e nossos lançamentos, nos siga, nas redes sociais, arroba Pão Diário Oficial, no Instagram, e Facebook, Pão Diário, no YouTube, lá você vai poder, então, ter uma, uma visão mais abrangente, de quem somos nós, e qual é a nossa missão, não só aqui, em Curitiba, mas no Brasil, e no mundo. Muito bom, Carol, como sempre, né? Muito bom, prazer, viu? Estar com vocês, e você também, Luzani, muito bom te conhecer, estou muito feliz também, com a Pão Diário, os novos lançamentos, clássicos, está sendo muito bom, é isso aí. Estou gostando demais. Carol falou nos clássicos, então, tem um box, acho que é o presente perfeito, para Amigo Secreto, Natal, que é esse box, coleção Legado da Fé, tem rendição absoluta, do Andrew Murray, que eu não conhecia mais, para quem prestou atenção, o Ângelo Basso, roubou esse livro da Carol, inclusive, sumiu, que deve ser tão bom, porque ele quer ficar só para ele, tem o Rendes Respostas à Oração, que nós acabamos de falar, tem ainda, a galera que gosta do Spurgeon, totalmente pela graça, do Charles Spurgeon, e tem o clássico, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, lembrando que todos os livros, tem capa dura, um detalhe aqui, gente, letra grande, parabéns Pão Diário, a letra é gostosa de ler, então, eu achei isso bem legal, então, dá uma robustez ao livro, tem capa dura, e a fonte, está uma fonte gostosa de ler, tem um bom espaçamento, gostei bastante, gente, diagramação boa, página amarelada, nós que somos apreciadores de livros, tem gente que é apreciador de vinho, a gente é de livros, exatamente, a gente percebe tudo isso, sommelier de livros, com certeza, então assim, a paginazinha amarela, que ajuda na leitura, boa diagramação, então, é gostoso aos olhos, tá gente, é isso que a gente está querendo dizer, que não vai ser só uma, não é só um conteúdo enriquecedor, tem uma questão estética envolvida aqui, que é legal também, e dá aquele prazer, no segurar a obra, e ler e tal, se você quiser conhecer essa coleção, o link está aqui na descrição deste podcast, deste vídeo, e eu espero a sua visita lá no site da Pão Diário, para conhecer essa coleção, minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos, na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.